Essa situação dele foi um deputado do Maranhão que disse que ele foi para a Disney conversar com o Mickey e com a Minnie e depois está ali na CPI tentando enganar os patetas. Então, entendeu? Tudo é questão de revista em quadrinhos, diversão para criança. O detalhe é o seguinte, eu não sei como que esse documento chegou lá. Ser apócrifo, apócrifo que eles falam é um documento sem validade nenhuma, uma aberração, uma coisa que não tem nenhuma validade. Mas ele fez uma denúncia séria. Ele fez uma denúncia séria de que encontraram na casa dele. Exatamente, alguém invadiu a casa dele, colocou aquilo lá. Ou então, quando da polícia ter ido no local, alguém levou no bolso, é o que me parece. Ah, pois é. Eu questionaria ele nesse sentido. É plantação de coisa, né? Não é verdade, flagrante é preparado. O que eu vejo dessa seguinte maneira. Primeiro que é o seguinte, poxa vida, como é que um homem tão inteligente, entre aspas, tremenda capacidade, como denotou, né? Para a qualidade, um delegado de política federal concursado cai numa esparrela dela. E eu lamento, eu fico perno, porque eles são camaradas que poderiam se prestar relevantes serviços para a nação brasileira, porque competência para isso ele tem. Ele é um profundo conhecedor da lei. Prova tanto é que em nenhum momento ele perdeu a linha de uma CPI, que por ser delegado de polícia, ele está acostumado a inquirir os outros. E naquela hora, quando forçava ele um pouquinho, ele respondia o seguinte, bom, mas é isso que a CPI tem que procurar saber, porque eu também não sei, e estou querendo saber também. Então ele foi inteligente. Em nenhum momento ele perdeu o controle, em nenhum momento ele foi tomado pela emoção, que denota ser um cara frio. E é aquele negócio, infelizmente, ele foi nessa sanha bolsonarista. É público e notório que eles queriam dar o golpe, sim. Prova tanto é, se isso aí, eu não quero ver o Chico e nem o Zezinha acusando o Xandão aqui, não. Ontem a PGR pediu penas duríssimas. Não foi só penia, não. Pena duríssimas para todos aqueles que queriam perpetuar o golpe. Eu sempre disse aqui, será penas em caráter pedagógico, exemplificativas. Vão ser trancados mesmo. Não tem onde me dói. Barriga me dói. A democracia venceu e ela veio para ficar. E nenhum, nenhum mais, nenhum mais, Chico, patriotário, que não são todos. É 5% dessas aberrações da extrema-direita. 5% dessa aberração da extrema-direita. E esses burros, 5% desses burros, certo? Que pedem CPI, para cima de si, que vão para lá para depois dizer que foi o PT que estava infiltrado. Que hoje, uma coisa interessante. Hoje, esse Anderson Torres, ele tirou toda a culpa, toda a culpa, que queriam colocar em cima do Flávio Dino. Eu assisti o depoimento dele. Porque perguntaram a ele, de quem era a responsabilidade para... Ele falou, primeiramente, a responsabilidade era do governo de Brasília. Esbanei Rocha. Não, mas quem era o secretário... Eu. Então, a culpa era de quem? Ele falou, a culpa é da secretaria e do governo Esbanei Rocha. Não tem o que discutir sobre isso. Não segundo o Marcos Rogério, né? Hã? Não segundo o Marcos Rogério. Ah, é que é Marcos Rogério na esteira da... Ele conclui a CPI dizendo que, olha isso, mais uma vez prova... Para com isso, eles querem tirar a batata quente da mão deles e colocaram a dos outros, sendo que foi ele que esquentaram a batata e colocaram na mão deles mesmo? Chico Landa, sua vez, Chico. Rapaz, aquele velho taco, você não deve, você não teme. Realmente, o ex-ministro estava na tranquilidade e, Cícero, você tem um viés de esquerda, se você observar, ele diz o seguinte, ele recebia vários documentos e levava para casa. Ele não falou em momento algum que infiltraram na casa dele. É só observar a fala dele. Recebia vários documentos e, como era tanto, que levava para casa para fazer uma verificação, para saber se tinha legalidade ou não. E ali não foi um documento, ali foi uma escrita. Documento que eu entendo, tem que ter, pelo menos, uma assinatura de alguém. Agora, uma escrita, uma narrativa qualquer, mas em momento algum ele disse que foi infiltrado. Outro ponto. De fato, era o governo do Estado, mas a Secretaria de Segurança Pública. Mas não esqueçam que lá no depoimento do Cadabim, a Bim não é o governo do Estado, é da União, e ele fez 30, não foi um, não foi dois, 30 avisos, inclusive, deixou o celular dele para comprovar que ele mandou mensagem para o Che Dias e, num deles, até para o ministro Dino. Então, era papel do Dino, sim. Nesse momento que tinha essa informação, manter contato com o governador de Brasília ou o Secretário de Segurança Pública e falar e passar a informação. Porque essa informação foi levada para o governo federal. Porque Zabim, ela não é subordinada ao governo de Brasília, e sim ao governo federal. Então, o seu Dino teve, sim, responsabilidade. O seu Dino, ele foi, o Dino, 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 no dia 9 de janeiro, aqui na Rema TV eu já falava isso, 9 de janeiro eu já afirmava isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele estava lá no seu gabinete de binóculos acompanhando tudo. e dizer que o pessoal queria a CPI para... Não, essa CPI é para mostrar. E agora vai aparecer a imagem lá do Che Dias dando água, ajudando as pessoas, dentro do Palácio. Dentro do Palácio. Ou seja, que retórica é essa? Que fake news é esse que vocês querem jogar sempre em cima da direita? E eu concordo, Ronaldo. 5 não, eu digo que tem aí 1 a 2%. Ou seja, algo em torno de 100, 150, foi no máximo as pessoas que realmente estavam ali quebrando tudo. O restante só apenas acompanhava, tá? Não foi, não chega a 5%. Porque 5% de 58 milhões é milhões de brasileiros. Ah, eu estou falando da extrema direita, Chico. Não, você falou que da direita. 5% não é 58 milhões. Então, eu não concordo, eu não aceito totalmente que jogue para 58 milhões de brasileiros essa peste que somos fascista, que somos comunista, que somos terrorista, que cria o golpe. O golpe é quando o presidente fala que uma democracia é relativa. Onde que tem uma democracia relativa? Golpe é o risco, é quando se vê o presidente acompanhar sempre de presidentes que são ditadores. Esse que a gente tem que ficar de olho em pé. Eu só não entendi como é que você começou o seu comentário dizendo que eu tenho um viés de esquerda. Não tem, não? Você afirmou que alguém invadiu e não foi isso que ele falou. Se você ver o vídeo lá, ele fala que recebia. Você falou, olha, tem alguém invadiu a casa do... Isso era crianteiro. O contê no quarto dele. O senhor ouviu o comentário, o senhor acompanhou o comentário desse senhor Anderson aí na... Por isso que eu acompanhei. Eu acompanhei também. Isso aqui é um corte, eu acompanhei todo o comentário dele. Eu também, eu comentei todo. Ele disse que não sabe, ele disse que não sabe porque que esse texto... Agora mesmo, nesse pedaço que ele falou aí, se você repetir ele, ele vai dizer que levava diversos documentos pra casa para analisar. Nesse corte pequeno aí. Mas eu acompanhei todo. É, ele é muito inocente, como a gente conseguiu ver ali o Checo, exatamente. Assim como todos aqueles... A Bila é inocente. Assim como todos aqueles que invadiram o Congresso, invadiram o STF... O GDias, o GDias é inocente. Só tem inocente. O GDias é inocente. GDias é inocente. Ah, eu não tô dizendo que GDias é... 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 Gromico. Sua vez. Ô Cícero, e quem nos acompanha. É impressionante, e eu faço questão de frisar essa frase, é impressionante o quanto que a direita, ela gosta de inventar as coisas, né? Agora há pouco a gente ouviu o Chico Orlando falando que sabe que o Frávio Dino estava lá assistindo de binóculos a invasão e que ele tinha o poder e a responsabilidade. Então perceba, acontece uma invasão muito patrocinada por diversos empresários aí que estão sendo investigados e que, como muito bem o Buio disse, vão sofrer penas educativas e essas penas elas têm que acontecer porque a gente vive numa democracia. E a nossa democracia, ela foi atacada. E ela, por ter sido atacada, ela tem que revidar pra se mostrar o quanto que ela é forte, o quanto que ela é importante e ela veio pra ficar e vai se manter. E observe outra coisa. O Torres, ele não tá sendo investigado somente pela minuta do golpe, não. Vamos retroceder um pouco e na audiência hoje da CPBI foi falado. O Torres também, ele é investigado, só pra frisar, ele é investigado por omissão. Ele, como funcionário público, como agente público, ele tinha o dever legal de agir e não agiu e tá sendo investigado por isso. Mas voltemos um pouco antes, quando a gente tava ali prestes a iniciar o segundo turno. Ele foi à Bahia falar com o superintendente da Polícia Federal, da Bahia, pra pegar... Isso não é alvo da CPI. Não, não é alvo da CPI, mas é só pra você ver o TO, o nível de quem a gente tá relatando aqui o 2. É alvo sim, senhor. Ele foi até a Bahia pra pegar e solicitar que fossem feitas atividades de fiscalização no segundo turno. Afim de quê? Afim de reduzir votos. E o ex-superintendente, o ex-superintendente e o ex... Não, pra vocês verem o quanto que a direita é incompetente, entendeu? Eu já disse isso no programa passado. Eu já disse isso no programa passado. Como é que foi dar ordem e ter mais votos? O fato é que ele foi, ele foi, deu a ordem, não tem a hombridade de assumir, disse que era mentira aquilo e agora a CPMI está propondo até uma careação entre os dois pra ver quem tá mentindo. Bom, essa CPMI, a gente já disse aqui, ela tem um viés muito mais politiqueiro do que de investigação, mas muitas coisas estão sendo reveladas e por isso eu acho importante, tenho acompanhado. E pra mim essas falas do Anderson Torres hoje mostrou o quanto que ele é uma pessoa fria e ao mesmo tempo o quanto que a direita se demonstra incompetente, porque tem uma minuta do golpe e concordo com ele, um texto muito mal feito, um texto muito mal elaborado. E é isso, Cícero. Eu acredito que essa CPMI ainda vai trazer pra gente mais informações aí, que vai mostrar mais uma vez o quanto que a extrema direita, aquele 5% que o Buiu citou aqui, são pessoas incompetentes e graças a essa incompetência a gente vive uma democracia e que é pujante e que tá firme e alicerçada aqui nesse nosso Brasil. Muito bem, Zezinho, sua vez. Olha, gente, eu vou te dizer, eu gasto tempo pra assistir, pra gente ir aqui, formar e trazer pro telespectador uma opinião. Nós estamos aqui, agora a gente tem que ter um compromisso. Eu vejo que foi uma das maiores das injustiças e eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes, que eu não chamo de Xandão igual ao Buiu, que disse que é o ídolo dele, mas ele chama de Xandão, eu chamo de ministro, respeito a liturgia do cargo dele, respeito. Vou sempre respeitar. Devia já ter revogado essa prisão, porque ele foi muito firme, ele poderia se manter em silêncio, mas foi esclarecedor. Como é que o cara pega o seguinte, não recebeu uma ligação de Flávio Dino, não recebeu, tirou as férias, quer dizer, tem uma carreira brilhante e quer manchar. Aí eu acho que é, olha, eu sou contra a invasão, eu sou contra a invasão, porque foram pessoas ali envenenadas pelas mídias sociais, igual o Buiu, Buiu hoje é requisitado pelo gabinete paralelo da extrema esquerda, ele é chefe de fake news. Buiu todo dia, ele manda pra mim um monte de fake news, eu nem abro, porque pode me contaminar. Porque é o seguinte, ele hoje aqui em Porto Velho, tanto é que na época ele alimentava, ele era envenenado também, ele partia, tanto é que teve pessoas que estavam no quartel que queria queimar lá o recinto dele, que eu fiquei preocupado, que é meu lugar de comer a melhor feijoada de todos os sábados. Quando eu digo, Buiu começou a provocar, vocês sabem aí, estava nas redes sociais, porque ele é representado, ele é da extrema esquerda para disseminar fake news. Buiu é fake news, então a gente tem que ter compromisso com os fatos. Ele foi muito, olha, foi brilhante a passagem dele lá, eu acho que, no mínimo, amanhã, o ministro Alexandre Moura devia ter revogado, porque ele não tem elementos, o cara estava nos Estados Unidos. E outra coisa, seu Buiu, se responsabilizar pessoas que estavam a mil quilômetros de distância, como é que essa pessoa, eu pago um ônibus para as pessoas irem para Brasília, mas eu não paguei para quebrar, eu paguei para as pessoas se manifestarem. Como é que não tinha uma arma e G Dias está aí? Porque Flávio Dino, ele abriram a porta e porque ele tem muito que dar explicação e até agora ele não deu. Parece que não tinha só arma, né? Parece que tinha bomba, né? Não, até a arma que tinha ali dentro, que golpe é esse? Qual é o golpe que tem? Golpe sem arma? Não existe. Isso é paranoia, meu amigo. Isso é paranoia, Fernando. Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa inteligência para comunicar com o telespectador e ter compromisso com os fatos. Mas assim, inteligência... Não, 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 Buiu, não vem, não. Já falei que você está no mundo da lua. A inteligência só aproveita quem tem. É, você não tem. Você vai dizer o seguinte, olha, gente, eu não vejo a hora, esse programa, cada dia, é o contador de causa. A gente, gente, olha, o que nós vimos hoje, para mim já deu. Eu acho que Anderson Torres, e aquela minuta, entendeu? Aquela minuta colocada, quer dizer, deu, é um documento que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E tanto é que os parlamentares da esquerda, eles esvaziaram a CPI e nem ficaram lá mais. Porque é o seguinte, não tinha mais o que questionar. Só ele aí, o que foi atrás do corte, foi do deputado Pateta, que para mim aquele é do Pateta. Paga com dinheiro público para chegar. Porque o que a população brasileira quer é esclarecer, saber o que foi que aconteceu. E a esquerda quer vidinho para lacrar e alimentar o Buiu aqui da extrema esquerda para fazer lacração. Ah, Buiu, por favor, aqui em cima de mim ou não? Uma ova. Muito bem, eu acho que na verdade o governo tinha que juntar o dinheiro, pagar todas as despesas e esquecer tudo o que aconteceu. Foi uma fusarca de adolescente. Pessoas envenenadas, Cícero. Coisa boba de adolescente. Coisa boba não. Está vendo que você tem o VR de esquerda? Você tem o VR de esquerda e você é canhoto. Eu gosto da ironia do Cícero. Eu gosto da ironia do Cícero. Eu gosto da ironia do Cícero. Cícero é canhoto ou não? Você vai avaliar. E define o que Cuba fez. Em Cuba, em 2002, teve uma inveja. E lá tem mil pessoas presas. Eles querem a mesma condenação para a pessoa aqui. E que fique há 25 anos. Devido agora, no começo que o Cícero falou, vai ter pesado. O Arnaldo, então, quer pedir 100 anos de cadeia. Muito bem. Eu vejo vocês tão compenetrados nessa... Tem um compromisso com os fatos. Então,